O Pré-1 preparou uma linda apresentação sobre a primavera para a nossa culminância do mês de semana, não é isso? Vamos lá, bem bonito? Sim! Vamos, Pré-1! Prima, prima, primavera Nela estação de todas as flores O Pé-de-Renasce e Camino É uma festa cheia de cores Os passarinhos vivem a cantar E as formiguinhas vão fazendo mel As formiguinhas vão se alimentar Cada um faz o seu papel Nós podemos estar solos do ano A primavera é a mais querida Brinda toda a natureza E deixa a vida mais colorida Nós quatro estações do ano A primavera é a mais querida Brinda toda a natureza E deixa a vida mais colorida Brinda, 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 brinda Brinda, brinda, brinda Nas abelhinhas estão fazendo mel, nas comidinhas vamos se alimentar, cada um faz o seu papel. Nas patristações do ano, a primavera é a mais querida, pinta toda a natureza e deixa o livro mais colorido. Nas patristações do ano, a primavera é a mais querida, pinta toda a natureza e deixa a vida mais colorida. Viva a primavera!